Boa tarde a todos. Meu nome é Sozíglia Stradik. Eu estou atualmente pós-doutorando na Universidade Técnica de Munique, na Alemanha, mas durante o meu doutorado e também no meu pós-doutorado eu trabalhei bastante no Brasil, na UFMG e depois na UNESP, no estado de São Paulo, e eu trabalhei no doutorado especificamente com restauração de Campos Rupes, por isso que o Lely me pediu para dar essa aula mais focada no tópico da restauração desse tipo de vegetação. Eu trabalhei também na África, no Congo, com esse mesmo tipo de vegetação e as metodologias que a gente estava usando também no Congo e os processos, os problemas, são parecidos com os potenciais problemas que a gente encontra com o Campo Rupes no Brasil. Eu deixei o slide em inglês, porque eu já dei essa aula aqui na Alemanha, mas eu vou falar em português. Eu peço desculpa já para o acento, o sotaque, faz um tempinho que eu não falo tanto português. E se você não entende alguma coisa, se alguma coisa não está bem explicada, não está claro, pode me mandar um e-mail, eu coloquei aqui meu e-mail. Então, vou fazer uma introdução bem rápida, porque eu acho que o Lely já falou bastante dos Campos Rupes com você. Então, o Campos Rupes são um old-growth grasslands, que seria um campus primário em português. Então, ele corresponde ao ecossistema antigo, rico em espécies, com bastante espécies endêmicas. E esse tipo de ecossistema, a gente vai encontrar eles ao redor do mundo, em diferentes regiões do mundo, nos trópicos, que seja na América do Sul, no Cerrado, Campo Rupeste, na Bolívia, os Pampas também, mesmo se aí já está na área subtropical, e também na África, como no Congo, ou na África do Sul, ou Madagascar. Mas a gente pode encontrar também na Austrália, por exemplo, e um pouco na Índia. E o fato de ser antigo, de ser rico em espécies, é um característico comum desses ecossistemas. E também, a gente pode falar também das ameaças que eles vêm sofrendo, que são também parecidas entre esses ecossistemas, que vai da remoção do distúrbio natural, como o fogo, ou a retirada de herbivora na África. E também tem os problemas de afforestation, que seria a plantação de árvores, a conversão das áreas para a área de agricultura, e também a invasão biológica. Aqui é uma foto no estado de São Paulo, onde a gente pode ver uma área de cerrado. Bom, vocês vão ter que acreditar em mim, mas aqui tem a braqueária, então a espécie invasora, em um campo de açúcar e plantação de eucaliptos no fundo. Mas também tem outros problemas de ameaça, como a invasão mais de árvores, como pinhos, e também a mineradora. E, frente a esses distúrbios, a ideia, obviamente, quando a gente tem um ecossistema degradado, a ideia é restaurar eles, ainda mais agora, a gente entrou em 2020 na década para a restauração, então tem vários incentivos para restaurar os ecossistemas ao redor do mundo. O problema que esses ecossistemas compostos primários vêm encontrado é que, por enquanto, não tem metodologia para a restauração que está desenvolvida. E um outro problema que vem acompanhando também esse processo de restauração é que, muitas vezes, a representação que a gente se faz desse ecossistema é como se fosse um ecossistema florestal degradado. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei algumas imagens, são imagens da África, mas aqui, claramente, não é uma área de savana ou de campo tropical, aqui é uma área de floresta, aqui, normalmente, deveria ter miombo, que é a floresta seca que a gente encontra no Congo. E, porque a área foi degradada, a gente pode ver que a gente tem essas pastagens, áreas mais abertas, com gramas, e algumas árvores que ficam ainda sobrevivendo. E, do outro lado, aqui, a gente tem mais ou menos a mesma estrutura na vegetação. Então, a gente vai encontrar essas graminhas e algumas árvores. Só que a diferença entre aqui e aqui é que aqui a gente está falando de ecossistema nativo, que seja a savana ou o campo tropical primário. E, aqui, a gente está falando de floresta degradada. Então, obviamente, se a gente vem pensar em termos de restauração e como a gente pode restaurar, a primeira etapa para restaurar um ecossistema é definir que tipo de ecossistema a gente quer restaurar, qual vai ser o objetivo da restauração. Então, se já começa para uma misperception, não sei muito bem traduzir isso em português, mas um mau conceito, uma má representação do ecossistema, se a gente pensa que a verdade era uma floresta degradada, a técnica que vai ser implementada para restaurar uma floresta degradada é a plantação de árvore. Então, por isso que ao redor do mundo tem várias áreas que foram destacadas como oportunidade para a restauração de floresta. Essas áreas que potencialmente poderia ser onde a gente poderia fazer plantação de árvore estão aqui nessa laranja, nessa cor laranja clara e a gente vê que essas áreas laranja mais escuro são a verdade as áreas onde a gente tem esse ecossistema mais aberto, que seja campus ou savana. Então, se a gente volta nessa slide, a gente vê que tem um primeiro problema na restauração desse tipo de ecossistema é que os métodos de restauração que vão ser implantados à larga escala em geral não corresponde no objetivo de restauração não corresponde à realidade. E o que deveria ser o objetivo? então a pergunta que a gente que a gente está tentando resolver aqui e que é muito importante a verdade para restaurar esses ecossistemas é como fazer a restauração como esses ecossistemas mais abertos de campus devem ser restaurados. E aí então quando você vê aqui eu coloquei várias áreas degradadas aqui está no cerrado no estado de São Paulo invadido por pinos aqui nos campos rupestres perto do no cerrado de Cipó onde eles construíram a estrada e degradaram bastante ao redor ou aqui no Congo onde eles fizeram uma mineradora. Então a ideia é uma vez que está destruído como você faz para restaurar esse tipo de ecossistema e obviamente porque esse ecossistema não tem árvore ou pelo menos nos campos rupestres tem pouco árvore e bem um pouco de arbusto mas a maioria são plantas herbaceias e como a gente restaura esses ecossistemas. E por isso que hoje vou só focar nos campos rupestres rapidamente eu vou falar super rápido dos campos rupestres porque acredito que vocês estão cientes do que a gente está falando a gente está falando de um conjunto de ecossistema um mosaico de diferentes tipos de campos onde a gente vai ter uma matriz com espécie herbaceias e aí vai ter mais espécie arbustivo onde vai ter afloramento rochoso. Alguma coisa que é importante em termos de restauração é que quando a gente está falando de campo rupestre a gente não está falando de um ecossistema homogêneo os campos rupestres são bem heterogêneos tem diferentes tipos de hábitos então vai ter campo pedregoso tem campo mais serenoso vai ter os afloramentos rochoso vai ter também moeco que não dá para ver super bem mas tem também as áreas mais úmidas tem as áreas mais arboreas então a gente está falando na verdade num conjunto de restauração no meu doutorado eu principalmente centrei minha pesquisa nesses dois tipos de ecossistema então os campos pedregosos e campos arreinosos então o que eu vou falar mais para frente corresponde mais às áreas mais abertas onde a gente vai ter mais espécie herbaceias mesmo porque obviamente dependendo do tipo de hábitat que você tem o que você objetiva restaurar seus métodos para restaurar vão ser diferentes outros parâmetros importantes de levar em conta quando a gente pensa em restauração de campo rupestre e as condições ambientais então os campos rupestre são bem as condições são bem constrangidas é difícil e aí isso obviamente o solo está super pobre em nutrientes está bem superficiais tem uma estação seca que pode ser um estresse também para as plantas em termos de restauração não tem que levar em conta essa estação seca e também tem o fogo às vezes enquanto então são parâmetros que tem que ser levado em conta quando a gente pensa em restauração que é verdade é um ecossistema que já naturalmente está difícil então quando a gente está pensando em restauração de ecossistema uma primeira etapa é avaliar o nível de resiliência desse ecossistema quando estou falando de resiliência de ecossistema é mais ou menos o tempo que o ecossistema vai demorar para voltar ao estado antes do distúrbio então entender como é a resiliência do ecossistema a verdade a gente pode ou ter uma ideia sobre os potenciais métodos em restauração que a gente poderia aplicar e também entender como os ecossistemas vão evoluir no tempo seguindo a restauração e uma das primeiras etapas a verdade é de entender se precisamos fazer restauração então é importante avaliar tanto a resiliência depois de uma perturbação natural e também depois das perturbações e antrópicas e obviamente dependendo do nível de intensidade da perturbação a gente vai observar diferentes tipos e diferentes niveis de resiliência é fácil de entender que quando a gente vai ter por exemplo só a supressão da perturbação natural como o fogo por exemplo não vai ter um impacto tão importante quanto uma mineradora pelo menos num tempo curto talvez talvez ao longo prazo a supressão do distúrbio natural como herbivoria ou fogo pode também levar a um impacto sério no ecossistema então dependendo do tipo de perturbação a resiliência vai variar o que a gente pode aqui por exemplo eu coloquei um tipo um gradiente de perturbação e a gente pode entender que aqui como a intensidade aumenta da perturbação a resiliência também vai diminuir com a intensidade da perturbação por exemplo e por cima disso também depende do tempo e da intensidade da perturbação por exemplo se durante cinco ou dez anos a gente vai modificar o regime de fogo e depois a gente volta a colocar um regime natural de fogo obviamente isso não vai ter o mesmo impacto na vegetação que por exemplo uma mina e então dependendo do tipo de de perturbação obviamente a restauração vai ser diferente aqui por exemplo se alguma a perturbação e a remoção do fogo talvez só implementar ou só deixar o fogo acontecer já permite a restauração do ecossistema agora em termos de invasão biológica dependendo do grau de invasão pode ser fácil ou não de restaurar é um primeiro passo entender por exemplo a resiliência à frente de uma perturbação natural aqui no caso do campo a gente avaliou a recuperação da vegetação depois de um fogo que ocorreu em 2011 e aqui são a riqueza em espécie e aqui a cobertura de vegetação e a gente dá pra ver bom aqui são o campo arrenoso e o campo pedregoso ao longo do tempo então o fogo ocorreu em agosto então por aqui então aqui foi dois meses depois do fogo e a gente que pode ver nesse estudo é que depois do fogo a vegetação recupera super rápido então em cinco meses depois do fogo já em termos de espécie de riqueza é a mesma que antes do fogo e em termos de cobertura de vegetação está por campo pedregoso está igual antes da perturbação e por campo arrenoso está quase igual então por exemplo o campo o pés está super resiliente frente a um distúrbio natural como o fogo agora se a gente olha se o campo o pés é resiliente frente a um distúrbio antropogênico como antropogênico como por exemplo a criação de uma estrada ou perturbação antrópica intensa como carreira ou extração de graveu a gente nesse estudo escolheu três tipos de áreas degradadas e olhou oito anos depois da degradação se a vegetação tinha voltado o que a gente viu então aqui são as duas o campo arrenoso e o campo pedregoso e esse aqui é o ecossistema de referência então é o campo rupestre nativo e nosso objetivo de restauração nesse estudo o que a gente mostrou é que para os três tipos de áreas degradadas que a gente escolheu então uma com solo mais arrenoso uma com solo mais pedregoso e um com solo vermelho para nenhuma desses três tipos de áreas degradadas a comunidade vegetal estabelecida está perto de chegar no ecossistema de referência das comunidades de campo rupestre então o que a gente pode dizer com esses resultados é que depois de um distúrbio forte como a criação de carreiras ou essas distorções ao longo da estrada onde as máquinas removeram boa parte da vegetação nesse caso a resiliência é super devagar uma das explicações que talvez não tem chuva de semente a dispersão da semente que vem das áreas naturais ao redor está super limitada ou pode ser também que não tem nenhuma espécie no banco de semente então depois disso a gente ficou curioso com o banco de semente dessas áreas degradadas e decidiu comparar os bancos de semente nas áreas degradadas e também nas áreas pristinas naturais de campo ou peste e o que a gente viu é que já nas áreas natural a verdade então são ecossistemas extremamente ricos em espécie e a gente encontrou muito poucas espécies no banco de semente e muito poucas sementes mesmo na verdade muito poucas sementes já minaram e muita pouca espécie então já nos ecossistemas naturais se a gente pega o solo ele já vem pobre em espécie e a gente olhou então também nas áreas degradadas para a área degradada como o solo vermelho é pior ainda então muito poucas sementes germinaram e bem poucas espécies e para os dois outros a gente encontrou até bastante sementes que germinaram e um pouco mais de espécie mas não está diferente da área apristina mas o problema é que apesar de ter bastante espécies que germinaram tem bastante espécies ruderal e invasoras então a verdade o banco de sementes ele está composto de espécies que colonizaram na estrada com o transporte na estrada como por exemplo entropocombicones que é bastante comum nas áreas degradadas ao longo das estradas então uma das conclusões desse trabalho é que a verdade os campos rupés quando tem uma perturbação muito forte ele não se regenera a resiliência está super baixa e vai ter que esperar anos se a gente só pensa usar a sucessão natural e a regeneração natural do ecossistema para restaurar então quando a gente propõe um programa de restauração a ideia é de acelerar a resiliência do ecossistema de dar o up inicial para que o ecossistema se recupera então se a regeneração quando a regeneração natural é muito baixa e quase inexistente nesse caso a gente tem que implementar programas de restauração ativas então tem várias técnicas para restaurar os campos tropicais aqui eu coloquei só algumas eu coloquei esses aí porque são a verdade técnicas que são bastante implementadas para restaurar os campos aqui nas áreas temperadas a restauração ela se desenvolveu bastante aqui na Europa e também nos Estados Unidos e já tem muita experiência em termos de restauração aqui de campos e então a ideia no início nas áreas tropicais não tinha tanto desenvolvimento de restauração para as áreas herbaceias para as áreas de campos então a gente usou as técnicas desenvolvidas nas áreas temperadas para ver se também podia funcionar nas áreas tropicais entre todos tipos de metodologia que a gente pode encontrar tem o topsoil o transfer de topsoil a semeadura direta a transferência de feno e a transplantação que seja de indivíduo ou de vegetação tipo tufa de vegetação então quando você vai pegar um quadrado de vegetação obviamente tem outras técnicas mas eu vou apresentar mais especificamente esses aí então em termos de topsoil transfer de topsoil não foi feito no campo rupestre mas aqui eu coloquei o resultado de um artigo da Natasha Pilon que ela tentou fazer ela experimentou essa transferência de topsoil no cerrado no estado de São Paulo e ela viu que com o topsoil pelo menos em comparação do controle onde se fazia nada se só deixava a restauração a regeneração natural ocorrer foi mais espécies foram introduzidas nas áreas degradadas aqui são as espécies abundância de espécies nas áreas natural e aqui nas áreas degradadas então dá pra ver que tem mais espécies que a gente encontra nas áreas natural que também foram encontradas nas áreas degradadas usando topsoil o problema e que também vem um monte de espécies indesejáveis isso com o topsoil e um resultado que também eu vi no Congo com a mesma técnica a gente a verdade vai favorecer a introdução especialmente as espécies ruderal ou invasoras porque a gente está aplicando um solo lindo pronto pra colonização mas enfim aqui a gente pode ver que no cerrado pelo menos é uma técnica que funciona o problema é que no campo pés como eu já falei antes o banco de semente pelo menos aquele que eu experimentei estava bem pobre em semente então a gente pode pensar que essa transferência de topsoil onde o topsoil está a verdade pobre em semente seria uma técnica bem limitada para usar no campo rupestre mas essa técnica eu não usei nos campos rupestres mas eu não sou ciente talvez hoje tem algumas pessoas que tentaram é uma técnica que no Congo uma vegetação bem parecida com o campo rupestre é uma técnica que estava funcionando quando o solo é bem é bem pobre em nutrientes porque isso vai limitar também a invasão então o fato de limitar a invasão se aumenta o sucesso do estabelecimento da vegetação natural uma técnica que eu usei porque é uma técnica bastante usada aqui na Europa é a transferência de feno a transferência de feno a ideia é que você vai no campo você corta a grama basicamente e aqui é um aspirador de feno e aí você vai aspirar o feno você pesa ele porque obviamente tem que fazer um pouco de um experimento então você vai aqui eu coloquei o mesmo peso de feno e a gente vai colocar o feno a ideia é que o feno junto com a semente nas áreas degradadas aí eu vou passar os detalhes para ir mais rápido mas a gente testou usando geotextil ou sem geotextil e obviamente se faz isso nas áreas degradadas mas também nas áreas natural para ter um controle o que a gente viu aqui o resultado 14 meses depois do início do experimento em termos de aqui o contexto das germinação e todas é que estava emergindo e aqui a gente encontra de novo as áreas natural então em termos de composição elas são bem agrupadas e aqui a gente tem uma alta heterogeneidade em termos de composição das áreas onde eu apliquei o feno nas áreas degradadas a principal conclusão é que essa técnica de transferência de feno para o campo rupestre não funcionou a verdade a gente teve bem pouca emergência quando a gente viu quadrados a gente vê que tem pouca espécie que germinaram e também dentro daqueles que germinaram aqui que eu coloquei a verdade dessas espécies não são eu coloquei target species que seria espécie alvo então seria as espécies que ocorram também nas áreas natural mas a verdade tinha mais espécie ruderal então olhando no feno a gente viu que tinha semente no feno o problema não era a quantidade de semente dentro do feno o problema era a germinação da semente então tem uma forte limitação em termos de germinação para para a semente que estava dentro do feno o que me leva a falar de uma outra técnica que a verdade quando se usa o transferência de feno a ideia através a transferência de feno se vai também transferir a semente uma outra técnica para transferir a semente e fazer a semeadura direta aqui é uma técnica que está usada no cerrado lá com o pessoal de Brasília eles têm um projeto de restauração de cerrado onde eles fazem semeadura direta a larga escala mas é um challenge de pensar um tipo de técnica para o campo peste porque a gente tem um dos problemas seria de pegar ou de ter a semente para poder fazer a semeadura direta em restauração um dos problemas que até aqui a gente encontra bastante é de decidir que semente a gente vai usar quando a gente usa esse tipo de técnica de onde a gente vai pegar a semente a seleção da proveniência da semente era muito importante porque já tem vários estudos que mostraram que quando se usa proveniência local você vai aumentar a probabilidade do sucesso da restauração o problema é que no campo peste se tem bastante espécie muitas espécies são muito endêmicas então se tem população já pequena então a ideia se você pensa em termos logísticos de como você poderia montar um projeto onde você vai coletar toda a semente de toda a área a verdade você vai acabar ter um pouco de limitação porque você vai ter que, por exemplo se você quer vamos pensar se você quer restaurar uma área na Serra do Cipó de Campo Rupés você vai ter que coletar uma semente naquela região e se você quer restaurar uma área perto de Diamantino você vai ter também que coletar semente só naquelas áreas porque além de ter muitas espécies endêmicas o fato de coletar muito bem perto vai aumentar a chance de restauração do sucesso da restauração isso se você por exemplo aqui na Alemanha a gente tem empresa que vende semente para os projetos de restauração então são empresas que estão organizadas para coletar várias espécies com proveniência bem definida eles vão vender só para restaurar tem umas áreas que eles com o uso desta proveniência vai poder restaurar aquela área obviamente aqui na Alemanha o número de espécies é bem menor que você poderia encontrar no campo rupestre além disso às vezes é bem mais fácil aqui de coletar porque todo ano as espécies vão produzir semente no campo rupestre nem toda semente vai produzir semente todo ano nem toda semente vai estar viável então tem bastante limitação na verdade em termos de organização logística para criar esse tipo de programa a larga escala e coisa também que vai limitar bastante o uso de semeadura direta no campo rupestre é que existe muito risco de introduzir proveniência num local para restaurar umas áreas degradadas eu vou apontar três pontos importantes quando se pensa em introdução de proveniência num local o primeiro ponto é que já falei antes mas se você usa uma proveniência distante tem muita chance que a população não seja adaptada à condição environmental ambiental da sua área degradada então por exemplo se você tem um genotipo local você tem uma chance que a população já esteja adaptada à condição ambiental e vai crescer bem agora se você pega uma população que está distante geograficamente aí o sucesso de estabelecimento e de reprodução é bem menor então a adaptação ao local específico vai diminuir com a distância de onde vem sua população e o Brasil é grande um segundo problema é que se você está introduzindo um genotipo de mais longe que eu chamo de ali mas é a mesma espécie mas um genotipo diferente tem um risco que esse genotipo vai invadir aquele local e a verdade o genotipo local vai vai desaparecer então você está afetando também os fluxos gênicos eu não lembro do nome da espécie mas eles fizeram um estudo nos Estados Unidos sobre isso e aqui também então é um segundo risco de usar proveniência mais distante quando se faz a restauração o terceiro ponto é que tem um risco de não vou traduzir isso em português mas pode acontecer out breathing depression então o que a gente quer dizer isso é que se você tem um parente local em parente distante a reprodução desses o resultado da reprodução dos parentes vai ter um fitness menor que o parente então a verdade em vez de ter acumulação você vai ter uma redução na fitness no fitness da geração depois próximas isso se chama o outbreeding e alguma coisa que ocorre bastante que não é que é comum e aqui por exemplo na Alemanha tem todo um programa quando a gente fala em restauração e essas coisas de semeadura direta tem todo um programa justamente para saber exatamente por exemplo a região onde tem eu só posso usar as espécies dentro de uma certa região definida em termos climáticos e geográficos também por exemplo eu não poderia usar semente da mesma espécie mas que vem do norte da Bavária para fazer restauração no sul da Bavária então é isso para evitar esse efeito de a verdade diminuir o fitness da geração próxima e se isso ocorre a verdade a chance que sua restauração não seja boa ou não leva ao sucesso da restauração é muito alta um outro problema ligado à semeadura direta então eu já falei que é muito importante quando você usa semeadura direta de controlar a proveniência de seus sementes que você vai introduzir para restaurar sua área de degradadas então é fundamental e hoje em dia no Brasil infelizmente esse controle da proveniência é ainda alguma coisa um pouco difícil de implementar não que seja impossível eu espero eu acho que no futuro isso vai acontecer mas hoje em dia o controle da proveniência é um problema então você já tem limitação considerando o sucesso da restauração e você pode também se você introduz um genotipo que não está bem adaptado tem também potencialmente problema fora da área onde você vai restaurar por exemplo você pode ter aqui ilustrado o problema de uniformização do material genético genético porque se você usa poucas sources de sementes se você por exemplo só usa uma população e se introduz essa população em uma área que tem alta diversidade genética nada te fala que o que vai acontecer vai ser uma homogeneização uma uniformização do material genético então a verdade introduzindo poucas diversidade genética você vai acabar diminuindo a diversidade genética daquela área ou região e aqui estou falando fora da área degradada então tem um alto risco de modificar também a estrutura genética das populações locais e isso é um problema se a gente pensa em termos de pequena população porque tem um risco forte de genética de assimilação genética e que a verdade vai perder a diversidade genética e isso é um problema porque no campo peça a verdade porque se tem muitas endêmicas e o fato de ter bastante espécie a verdade no geral às vezes para várias espécies as populações já estão pequenas então tem bastante limitação quando a gente pensa em introdução de semeadura direta um outro ponto também para fechar quase para fechar esse tópico de introdução de semente de espécie de assemeadura direta que a gente tem que pensar também no contexto atual que é um contexto de mudança climática aqui aqui tem uma representação em um estudo de Boucharova onde eles estão discutindo como quais são as estratégias alternativas para justamente favorecer ou organizar esse seed sourcing para a restauração então aqui um gradiente em termos de adaptação obviamente quando se pega uma população então aqui vamos dizer a estrela em área degradada e o ponto é de onde vem a população a semente então aqui obviamente já como eu falei quando se pega uma população local no mesmo lugar que a área que você quer restaurar ela está super bem adaptada agora você pode também pensar em você quer restaurar essa área mas se você pensa no contexto de mudança climática você sabe que essa área as condições vão mudar e talvez é interessante pegar uma população que ocorra já onde as condições ambientais estão iguais as condições seriam no futuro não sei se eu fui bem claro aqui mas obviamente você tem um gradiente você pode a verdade melhorar obviamente essas duas aqui são extremos e aqui eu tenho de variabilidade genética obviamente aqui se você pega só uma população a variabilidade genética é bem pobre então a ideia é de pegar semente de várias populações os outros cenários propostos é que aqui por exemplo então você continua a pegar proveniência local e mais de várias populações se você pensa assim em termos de mudança climática pode ser que no futuro isso essa essa estratégia não seja eficiente ou se tem chance de a verdade que no futuro sua população não seja mais adaptada nas condições então as duas ou as três outras estratégias é que se pense no mudança climática e se vai usar proveniência variada então de várias populações e aqui por exemplo distante a contribuição vai estar correlacionada à distância geográfica mas você vai pegar a população local perto mas também algumas proveniências mais distantes pensando na mudança climática então aqui você vai limitar a verdade o risco associado ao local city sourcing a ideia é a verdade de mimar o fluxo gênico natural e aqui a mesma coisa que você não vai ter esse gradiente em termos de contribuição aqui se pensa a ideia é de maximizar a verdade o potencial aqui nessa estratégia a ideia de de verdade pensar na mudança climática então você vai pegar várias proveniências proveniência mas ao longo do gradiente de mudança climática nesse caso você não necessariamente foca na mudança climática a ideia nesse caso é de maximizar de aumentar a diversidade genética e aí você vai maximizar o potencial adaptativo aqui eles não ligam muito para o fluxo gênico então a ideia nesse caso é de pegar semente o que eles sugerem como uma técnica boa em termos de semeadura direta é de pegar semente de várias grandes populações e aí você vai aumentar a variabilidade genética e você vai limitar também o risco que pensando em contexto de mudança climática sua restauração não seja mais boa no futuro obviamente se você pensa no contexto de campo ou perto é muito difícil ou é mais difícil para todas as espécies até para algumas espécies importantes como velose ou xeridace ou até rio colace que são espécies ou família dominante no campo opestre é difícil de pensar de fazer isso de várias populações distantes mais ou menos pensando em mudança climática então obviamente em termos de introdução de espécies ainda tem muito trabalho para ser desenvolvido para conseguir chegar a isso além do fato eu acho que ele provavelmente falou mas além do fato que o uso de espécies nativas é bem difícil então já falei dos problemas genéticos mas também a semente tem bastante semente no campo opestre que tem dormência então tem que entender como levar essa dormança e também a gente já falou também mas tem um problema de disponibilidade em termos de semente tem espécie rara tem fenologia que vai variando também tem predação de semente enfim tudo isso para falar que o uso de semente como método para a restauração para o campo rupestre ainda é bem é um grande desafio desafio eu vou falar um pouco sobre essa limitação no uso de semente mas super rápido porque estou falando muito a verdade mas aqui eu depois que o transfer de feno não funcionou eu tentei entender o que também poderia limitar a germinação da semente no meu feno então eu peguei várias espécies de campo opestre e eu tentei germinar elas e o que a gente vê é que para algumas espécies especialmente veloze ou xeridace não tem problema de germinação na verdade ela germina bem mas para a espécie de poance de ciperace que na verdade são as espécies as duas famílias mais abundantes nessas áreas mais abertas de campos no campo opestre então nessas áreas de campo arrenoso pedregoso a maioria das famílias que representam mais espécies são poace e ciperace a gente vê que tem quase nada de germinação então na verdade essas espécies são bem bem difícil mesmo se você transfere a espécie graça ou feno na verdade depois tem bastante imitação para germinar essas espécies que é um pouco a conclusão do que a gente vem falando que o uso de semente para restaurar campo opestre pode ser bem complicado e como eu já falei tem bastante semente que tem dormência a gente tem que entender também como quebrar a dormência dessas espécies então talvez tem muitos outros artigos hoje em dia mas tem ainda muito trabalho para ser feito para entender justamente como a gente pode melhorar o uso de semente para restaurar os campos rupestres e uma das possibilidades talvez e também pensar nos processos naturais que ocorrem no campo rupestre por exemplo eu peguei alguma semente de essas quatro espécies de duas ciperasse e duas poasse e eu olhei a germinação da semente logo depois do invento de fogo porque por exemplo bubostilis é bubostilis paradoxa se você já foi no campo rupestre logo depois do fogo essa espécie é uma das primeiras espécies a fazer flor e fruto então ela é muito rápida e muito eficiente na produção de flor e fruto depois do fogo e a mesma coisa para poasse se você vai logo depois do fogo está tudo em flor no campo rupestre e o que olhei o que observei é que a verdade a porcentagem de germinação depois do fogo é super alto e então essas espécies na verdade logo depois do fogo elas produzem bastante sementes que são viáveis e que germinam rapidamente então pode ser uma solução de usar o fogo juntamente com a semenadura direta para justamente restaurar as áreas degradadas do meu conhecimento ninguém fez isso mas eu acho que misturando as técnicas às vezes a gente consegue melhorar a restauração e uma outra técnica para introduzir espécies em áreas degradadas é a transplantação aí eu vou falar depois da transplantação de espécies herbaceas mas primeiramente vou falar de espécies arbustivas é arbustivas foi um estudo que foi iniciado por Daniel Negreiros eu acho que foi no mestrado dele e a gente seguiu a transplantação dos arbustos que ele fez eu fiz esse trabalho no meu mestrado e depois a Vanessa fez também no mestrado dela e aí no final estamos completando esse artigo oito anos depois da transplantação que o Daniel fez e a gente avaliou o sucesso de transplantação desses arbustos de campo rupesta e o que a gente viu é que dependendo da espécie a gente depois de oito anos e meio registrou sobrevivência bem variada entre as espécies então tem algumas espécies que sobreviveram corretamente então depois de oito anos registrou mais de 60% de sobrevivência cresceu a gente pode ver aqui a imagem então o estabelecimento foi um sucesso depois tem outras as espécies que não sobreviveram muito bem e tem algumas espécies que a verdade registrou quase todos indivíduos desapareceram porém se a gente olha no recrutamento na área as novas emergências a gente vê que tem bastante espécies que foram capazes de gerar novos indivíduos e por exemplo Marcete aqui ela registrou Marcete ou Mimosa ela registrou um sobreviv... sobre... 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 ela não sobreviveu bem porém ela produzia bastante novos indivíduos então é um método também para se estabelecer então a gente observou um trade-off claro entre o sucesso de estabelecimento e a capacidade a produzir novos indivíduos e a colonizar a área então só para voltar nessa introdução de arbusto aqui a gente quando você vê a área talvez a área não seja perfeita talvez a área não seja igual um campo rupestre nativo porém a gente viu que a introdução de arbusto pode ser feita e a uso de espécie nativa é uma opção e funciona pelo menos para restaurar algumas áreas degradadas a gente tentou também fazer isso para espécie abacê assim tampoar se superar se eu usei oito espécies foi um piloto um experimento teste eu coloquei em uma área degradada e também em uma área natural e eu vou passar rápido nos resultados porque quase todo mundo morreu a sobrevivência foi baixa e a verdade só a gente só conseguiu transplantar esse pasparumiriantum que é uma poace e que sobreviveu bem na transplantação todas as outras espécies não sobreviveram no ato de transplantar então não foi muito sucesso e finalmente eu vou falar da última técnica técnica que a gente usou que o transfera de tufa de vegetação então a ideia é pegar um quadrado de vegetação e de colocar ele em uma área degradada aqui obviamente foi feito a pequena escala porque foi um teste mas essa técnica por exemplo é usada também ou pode ser usada a grande escala essa técnica eu usei por exemplo no Congo e aí na mina eles vêm com uma máquina gigante para tirar vegetação e a gente transplantou então a vegetação numa área degradada e o que a gente viu aqui eu me desculpa porque eu não é a melhor imagem porém eu não achei outra imagem mas a verdade que eu vi é que essa foto foi tirada dois anos e meio depois da transplantação só que a foto foi tirada durante a estação seca então não dá para ver muito bem mas a vegetação se estabeleceu porém não colonizou as áreas ao redor do quadrado de transplantação então é uma técnica que eficaz para introduzir as vacias numa área degradada porém a gente podia esperar uma colonização das áreas degradadas ao redor mas isso não aconteceu então é também uma técnica um pouco limitada e essa técnica também foi feita no Cerrado no estado do São Paulo e também é uma técnica que registrou sucesso uma grande limitação dessa técnica especialmente para o Campo Opeza e quando você vai pegar o quadrado de vegetação na área pristina a degradação vai ser infinita talvez não infinita mas esse quadrado eu tirei uma foto eu acho que eu voltei na área umas 5 ou 6 anos depois de ter feito o experimento e mesmo assim não tinha nada de germinação então mesmo em condição natural a colonização da vegetação aqui ao redor nessa área degradada super pequena não ocorreu então aqui a gente pode falar que de verdade a resiliência do Campo Opeza é super baixa então essa técnica no caso dos experimentos que eu fiz no Congo era uma mina e de toda forma a vegetação ia ser destruída então em caso de destruição de vegetação é um jeito de salvar a vegetação agora isso claramente não pode ser usado usando uma área natural para restaurar uma área degradada não faz sentido porque você vai degradar a área natural eu fui um pouco longa desculpa mas chegamos na conclusão então a maior conclusão aqui desses diferentes experimentos que foram feitos no campo rupestre é que as técnicas tradicionais usadas mais nos campos aqui nas áreas temperadas nem sempre é eficiente para restaurar as áreas degradadas de campo rupestre a gente viu que a introdução de arbusto é uma técnica que funciona mas para as espécies arbaceias está um pouco limitada mas usando a espécie nativa pelo menos é uma possibilidade o transfero de feno é muito limitado pelo fato que as sementes não são muita não germina muito eu não sei talvez pode ser que eu tenha algum estudo que eu não conheça mas teria que testar a transferência de topsoll mesmo se a princípio a banca de semente é bem pobre em semente então a gente poderia pensar a princípio que esse tipo de método seja limitado o direct seeding a semeadura direta eu acho que é uma possibilidade apesar que tem muito desafio ainda para conseguir fazer uma semeadura direta de qualidade para as áreas degradadas de campo ou peste e por enquanto a transplantação de vegetação da tufa de vegetação é a melhor técnica que ela permite pelo menos a introdução de herbaceias nativas nas áreas degradadas mas como eu já falei a limitação é muito grande porque é muito invasiva para as áreas naturais então a conclusão disso tudo é que a restauração de campo ou peste é muito difícil pelo fato que é uma área super rica em espécie mas que o ecossistema é muito limitante o sol é pobre tem essa estação seca também e também a história evolutiva do campo rupês são essas sementes não viáveis cheias de dormência são barreiras bastante importantes para conseguir uma restauração de qualidade no campo ou peste então hoje em dia eu não sou ciente de umas técnicas que poderiam ser implementadas a larga escala para restaurar esse tipo de vegetação então claramente nesse caso é melhor focar na conservação que é melhor que pensar ou só pensar em restauração potencial no futuro muito obrigada pela atenção e se alguma coisa não foi claro meu português não foi claro o suficiente você pode me mandar um e-mail eu posso responder